Chau meus amigos, vocês estão inscritos aí no canal da RB Suíne Dá aquela força lá, se espera E hoje nós estamos aqui no Adair, o São Miguel Trazendo conteúdo de qualidade pra vocês Mostrando as criações de suíne e as belezas Adair, bom dia, boa tarde Bom dia Renato, é sempre um prazer ter você aqui E estamos aqui mostrando a nossa genética que tem Fala um pouco dessa black aqui Pronto pessoal, aqui é uma genética da Granja Peru de suíne Viu, na verdade é uma fêmea tricróis 50% tetra, 25% rupshide e 25% duroca Maquinário muito bom, pessoal, vem de trabalhar Chau, essa branquinha Pessoal, essa branquinha aqui, isso aqui é uma Landraspeome Genética também da Granja Peru de suíno Que está coberta com macho duroca Eu optei por cruzar ela com macho duroca dessa vez Eu acho que vai sair uma lei pegada top primeiro A gente tem coberta com duroca Eu tenho certeza, meus amigos É qualidade As belezas aqui do meu amigo Adair é top de verdade Bem pertinho de vocês no São Miguel A genética do homem é top de verdade Essa daqui, a Landraspe, dispensa comentários E ele fez um cruzamento muito oportuno, muito certo Que é o duroca em cima, não foi? Foi o duroca Perfeito Então, meus amigos, você é a futura matriz Futura reprodutor, leitões para engorda Meu amigo Adair de São Miguel Tem de sobra Meu amigo Adair, você aqui no São Miguel Como é que o pessoal te acha? Próximo aqui? Pessoal, aqui é São Miguel Se chegar no São Miguel e perguntar pelo Adair Galego Ou procurar com frente ou alto em São Cristóvão Aqui que nós estamos localizados Genética de todo jeito que você quiser Quebran, duroca, Landraspe, Tenha Black Só reprodutor tem quatro tipos Para você escolher Para você não levar animais com parentesco E é isso, pessoal Apenas pela aqui Agradecemos aqui Meu amigo Adair pela parceria Ele também usa os suplementos de rios Que faz toda uma diferença no desenvolvimento Se tiver genética boa O manejo dele aqui é sensacional Mas se tu não tiver um suplemento que te dê todo o suporte Não vai adiantar, né? Não, não vai, pessoal É por isso que eu falo, pessoal Suplemento Uma ração de qualidade, viu? Aí, tá aí Os animais falam por si só Veja a qualidade Quero agradecer também aqui o suplemento de rio Meu patrão Jorge Guilherme Quero dizer para você Que eu já agendei com o Guilherme E o doutor Aloys Logo, logo eles vão entrar em contato com você E vão fazer a visita Porque, assim Depois que eu passei a usar o suplemento de rio O acompanhamento do doutor Aloys Do Guilherme da Rebonhe As minhas genéticas lá melhoraram Porque os homens têm conhecimento, né? E quando você trabalha Com a mercadoria boa Você bota um suplemento bom E tem um veterinário Para te orientar Acredito que as coisas Tendessem a melhorar, né? As coisas vão caminhar muito bem E falar para eles Que as contas estão abertas E que no dia que quiser virem Viu? Nós estamos pelo aqui Vamos estar aguardando Show! Vou transmitir a mensagem para ele Se possível aí Se Deus quiser O dia que ele vier Se eu estiver em Itapajé Vai ser um prazer acompanhar Porque o doutor Aloys É aquela pessoa Que você tem que aproveitar o máximo Porque tem muito conhecimento Muita informação Alguns momentos que eu me encontro Pelo na Rebonhe são raros Mas quando eu encontro Eu procuro sempre tirar Assim, no bom sentido O máximo de conhecimento Para a gente passar no dia a dia, né? Para passar, né? Porque não é toda hora Que você tem um veterinário Exposição da gente Passando as orientações corretas, né? Com certeza É sempre um bom conhecimento, pessoal E a gente que trabalha com isso Você tendo conhecimento Você pode até Repassar A gente que está precisando Você aprendeu o conhecimento O veterinário e tal Aí você pode dar uma dica Show! Meus amigos Quero aqui agradecer O Suplemento Terril Empresa Rebonhe Grande Chiguaçu O Dom Lucila Silva Agradecer O HD Suílo Lá de Cruaíra E você, meu patrão Obrigado mais uma vez Pela receptividade, viu? É sempre um prazer, viu? Tamo junto! É um prazer, viu? É um prazer sempre receber A Rebe Suína aqui na minha granja E é show, pessoal! Valeu, galerinha!